Bom dia galera, beleza? Passaram as boas festas, comeram todas, se deram bem, ganharam muito presente e eu não ganhei nada, aqui eu não ganhei nada, certo? Vamos começar o ano com uma dica matadora fantástica, sempre é vídeo e neto, vocês sabem disso Mas pronto, essa dica de hoje é o seguinte, é aqueles famosos dois vídeos que eu faço um na casa do cliente e um complementando O complementando é o que não dá pra fazer na casa do cliente, certo? Aí eu faço a complementação aqui na bancada, aqui pra vocês ficarem ligados É o famoso passo a passo, certo? Bom, pronto, é aquela situação ineta que vocês se matam e olha, fica reato que vocês podem tomar um baita de um prejuízo, certo? É aqueles defeitos que se você não ficar reato, você dança Bom, pronto, o que se sucede? Me foi chamado que alguém não conseguia concentrar o aparelho Pode? Também pode Bom, eu cheguei conchecando lá A máquina convencional, o tubo, o smart, né? Brastemp É, tava sem comando no painel Piscando e variando a programação direto E sem definir Não funcionava Aí lá vai a bagaça, entendeu? Eu já fiz uma gambiarrinha aqui pra facilitar, né? Pra vocês verem o que se sucede com isso Mesmo vocês dando um ano de esperto Vocês podem dançar Porque é bravo Ou falar o passo a passo Os apressadinhos, tchau, né? É o primeiro vídeo do ano É desse jeito mesmo O que acontece é o seguinte Mesmo você um profissional qualificado Primeira coisa, aquele negócio que eu falo pra vocês Tem que começar pela alimentação Ver como é que tá a situação Só que essa daqui já Ela, ele te engana Por quê? Você vai passar o meu time Alimentação tá 100% Pode? Pode Alimentação tá 100% Tem alimentação Mas não tem corrente Suficiente Pra receber a carga Certo? Aí isso acontece por quê? Acontece que se a alimentação falhar Na residência O neutro, né? Em algum ponto lá De obstrução Emenda, esses barulhos Instalação ré, esse negócio Dá até pra calcular quando você vai ver o vídeo O vídeo tá no fim Tem que assistir o vídeo Dá até pra calcular já, né? A situação da residência Foi pronto Isso aí é em fiação ré, esses negócios Aí o que acontece Quando você coloca uma Tem alimentação, certo? Você coloca o motinho Tem alimentação completa Mas não tem corrente suficiente Porque não tá dando A corrente não tá conseguindo passar Pelo neutro, né? Aí o que acontece Quando você coloca uma carga Aquilo lá vai delatar Não sei que vídeo Que eu já falei disso aí Que tem isso aí, né? Que ele abre E delata Não deixa passar Se não, não passa É nada Pô, e aqui é o seguinte Aí você vai ver Você vê o vídeo Pô, o que acontece é o seguinte É isso aí, né? É alimentação na rede Pô, fica veia com esse negócio Porque pode tomar prejuízo Pode tomar prejuízo Porque você chega Na situação dessa Você passa um multinho Tem alimentação dentro de tudo Como se trata De uma máquina eletrônica Você já vai começar Catucar na máquina Vai catucar na máquina Um trabalho danado Talvez você já pode Já pôr direto Que o problema é placa E já ir buscar Comprar uma placa nova E colocar E vai dar a mesma bagaça Certo? Foi por isso que é um vídeo É uma situação encrenqueira Pô, o que sucede é o seguinte É isso aí, né? Quando você vira a tomada Que é o caos do vídeo lá Quando eu virei a tomada Eu coloquei o multinho Para continuar a mesma situação E eu virei a tomada Quando eu virei a tomada O que aconteceu? A máquina liberou-se total Falou, estou pronta para trabalhar O que acontece? Nesse fator aí É que ela pegou Uma carona Talvez a instalação Que foi feita lá O fio terra Deve ter encostado No neutro Alguma coisa assim Na hora que você inverte O cabo O plug Ela pegou carona Isso é raro Mas acontece aí Pegou carona Aí pegou carona Naquele ponto de interrogação Daquele ponto Que estava sufocado Deixando a corrente passar Aí quando você vira a tomada Ela pegou carona Nessa situação aí E liberou Isso é o que? É encrenca, meu Tem várias Cada uma Para vocês aprenderem Cada dia nós aprendemos Uma Já falei isso várias vezes Também Cada dia nós aprendemos Uma Então pronto O vídeo está no final Vocês assistem todinho De ponta a ponta Eu fiz esse rabicho Aqui para mostrar Esse negócio aí De carga Tem alimentação Mas não tem carga É uma simulação Aqui não Aqui está tudo em ordem Mas quando acontece Essa coisa aí Vai acontecer Exatamente isso Que vocês vão ver No vídeo No final Beleza? Então pronto O que sucede é assim Está aqui o O rastreador de tomada Que eu falei Eu tenho esse vídeo aí De passo a passo Que ele corrige Todas essas falhas Esses defeitos Ele para fazer Uma instalação De tomada No capricho Só ver esse vídeo Que tem todos os detalhes Uma amostrada Na verdade Você lembra Tem ele A camiquinha Certo? É A conjuntura Que fica no carro Também Beleza? Foi aí A simulação Você vai ver aqui Eu estou só com uma fase Ligada Na tomada Só uma fase Eu vou colocar O motimpro Aqui Motimpro Meu amigo Minipa Aí eu vou colocar Aqui Vou colocar Para vocês Verem como é Que funciona isso É quando você chega Naquela situação Lá Que você vai ver O vídeo Você vai lá Começar pela Alimentação Da residência Aí você chega lá Está aqui É Fase E neutro 118 volts 118 Fase terra Que eu falei Para vocês Desse monitor Desse rastreador Aí Fase terra Aqui é um ferro É um ferro Porque está pegado Na parede 118 volts O terra O neutro Eu tenho alimentação Mas eu não tenho corrente Aí como eu vou fazer Isso aqui É só uma simulaçãozinha Aí eu tenho No neutro Porque aqui está tudo Em ordem Por isso que vai funcionar Coloquei uma bombinha Aqui Aqui eu estou no neutro Está aí a bomba funcionando Mas no No neutro Aqui que vocês viram Que era 118 volts Não funciona Porque não tem corrente Entendeu Mas acontece Se esse Esse terra Dentro da casa Ele estiver encostado Lá e pegar a carona Ele vai funcionar A mesma coisa Que é a situação Da reversão Que eu fiz Na tomada Deu para entender Capricho Foi Começar o ano Desse jeito Aí vocês veem Agora assistem o vídeo Para vocês verem A situação lá Eu repeti várias vezes Para vocês verem Que não tinha É a coisa Mas foi Já Já Está pronto Só inverter lá A tomada E chamar uma letra de ficha Para corrigir esse erro Aí Entendeu Vai assistir os vídeos Aí Que você vai ver No final Como é que é A situação E ficar ligado Nesse tipo de Situação Aí Certo Não vai sair Com a laure Corre Correndo para a loja Para comprar peça Desmontar tudo Sem precisão Certo Fica velhado Com a alimentação Assiste o vídeo Aí Bom dia galera Beleza Hoje é que estou Na casa do cliente Aqui E estou com Mais um problema Para mostrar Para vocês A lavadora Quando não aceita Fase com neutro E o neutro com fase Já viram isso Mas pode Pode né Pois é Neutro com fase Fase com neutro Depois é aquela aqui Então eu vou ligar ela Ela está na posição Normal De instalação Certo Vou ligar Aí é a situação Que ela fica Certo Não dá comando Certo Não dá comando Não dá nada Fica só nessa situação Aí Certo Olha lá Tudo piscando E lavando E tudo piscando O painel Vou tirar do tubo Desligar Não desliga Está vendo Fica falhando Isso é o que vocês Vão encontrar No dia a dia Lavadora Não aceita Fase com neutro E o neutro Com fase É uma tuba Enlata 7 kg Beleza Olha Vou ligar Está aí O que é que eu vou fazer agora Vou inverter Fase neutro E neutro fase Olha a situação Que está lá Está normal Situação normal Situação Aqui Vou virar O tubo da tomada Ela não desliga Desligou Está desligando Agora vou inverter Agora Só isso Inverter Neutro com fase Fase e fase Fase com neutro Eu acho que tem um vídeo Que eu falei Sobre essa posição Que ela entra Acendeu Acendeu e apagou Está Ao contrário Agora Neutro com fase Fase com neutro Vou ligar E está aí Ela normalmente Aceitando toda a programação Certo Pois é a situação Que vocês vão pegar No dia a dia Está parado Está no nível alto Está enchendo Vou colocar no baixo E está ela lavando Porque ela já está No nível baixo Calcularam mais Aprenderam mais uma Vou reverter Do jeito que ela está aqui Normal Vou colocar Vou colocar só no lavar Só aqui Só no lavar Está aí lavando Só no normal Tudo normal Liga Desliga Certo Agora vou inverter Lá também Invertar aqui Vou inverter A tomada agora Para o normal Normal agora Olha o que acontece Aqui Pois ela não está Aceitando Neutro com fase Fase com neutro E desliga Não devia desligar Na hora que eu ligo Olha o que acontece Pois Não sei que vídeo é Que eu falei para vocês Sobre essa situação Que a fase é uma coisa E o neutro é o neutro Porque dependendo Da instalação Da rede que está indo Eles não combinam Porque está entrando fase No lugar do neutro E o neutro Entrando no fase É aquele lá Do rastreador americano Que eu ganhei Agora me lembrei Que captei a mensagem Aquilo do rastreador Que eu fiz o teste Para vocês Que quando está certo É certo E o errado é errado É aquele rastreador Que eu ganhei lá É Rastreador de tomada É um brinde Que eu ganhei americano Que lá mostra Quando é fase Fase E neutro mesmo É essa situação Aqui que vocês veem Está entrando água Não avança e tapa Fica na mesma coisa Ela pula o LED Mas está na coisa Não vai centrifugar Não vai fazer nada Aí vou desligar Não desliga Agora desligou Fica falhando Fica falhando Porque está na situação Lá normal Aqui eu não sei Qual é o neutro E qual é o fase Mas na hora Que eu viro a tomada Você vê Piscando Piscando Enchendo Na hora Que eu viro a tomada Aqui Virei a tomada Olha o que aconteceu Agora Acendeu e apagou Liguei Certo Está aí Voltou ao normal Porque o neutro E o fase Começou a trabalhar De boa Aí está entrando água Que aqui é nível baixo Nível alto Abaixei Continuo trabalhando Foi isso aí Com a dica Já tinha esse vídeo Que eu falei Da rastreador lá Quando o neutro É neutro E fase é fase Alimentação da placa Recebe esse comando Aí Para Receber a alimentação A maioria Recebe Tudo normal Mas você vê O caos aqui Está aí Tudo normal É uma máquina convencional Agora eu vou virar De novo Para vocês verem Está quieto um lado Vou colocar na de cima Agora É a mesma coisa E está aí O defeito Para vocês verem Tá Liguei Foi Aprenderam mais uma Aqui no canal do Bagarça É desse jeito Vocês aprendem na raça Fui Valeu Um abraço Um final de semana Tchau